Então vamos lá, gente, explicar pra vocês como é que funciona. Essa música que eu gravei ontem com o Dilcinho, que eu convidei pra participar comigo, ela é uma música que já foi gravada por um grupo de pagode. Na era você sabia disso? Sim, eu sabia. Mas eu não havia ouvido a versão com o grupo de pagode. Eu só havia ouvido a versão dos compositores, que foi onde eu recebi. Eu recebi uma guia, um playback com a música dos compositores. Gostei da música, falei que ia gravar, decidi que ia gravar. Paguei a música, comprei a exclusividade da música, todos os direitos dela. E fui pra estúdio gravar a voz na música com o playback que eu recebi dos compositores. Então, pra esclarecer a primeira parte da confusão que eu tenho visto na internet, a música não é composição do grupo de pagode, entendeu? A música é... tem outros compositores. Depois eu vou postar pra vocês aqui o documento de exclusividade da música, vocês vão ver quem são os compositores. Então, a primeira parte da polêmica é esclarecida. Eu não roubei a música de ninguém, ok? Segunda polêmica. Nayara, você copiou o arranjo do grupo de pagode. Eu não copiei nada, primeiro, porque eu não toco instrumento nenhum. Ah, brincadeira, gente. Segundo, eu nem sabia da versão da música deles. Eu fui pra estúdio colocar a voz num playback que eu recebi dos compositores. Por causa da minha correria, a música não foi lançada, a música não está terminada. Mais uma vez, lembrando aqui, a música não foi lançada. E a produção dessa música, ela também não é do grupo de pagode, ela é de um produtor maravilhoso, respeitadíssimo, no meio musical chamado Boris. Então, encerra-se esse assunto por aqui. Outra situação aqui. Algumas pessoas comentando aqui também. Vi comentários falando que Ah, Nayara, você roubou a produção e plagiou a produção do grupo de pagode. Gente, eu não roubei, não plagiei nada. A música, nem a voz que eu gravei na música é a voz definitiva que vai pra... Pra... Pra o fechamento do... Pra mixagem. Então, gente, é isso. É... Eu jamais faria algo pra passar por cima de alguém, pra atrapalhar o trabalho de alguém. Ou faria algo irregular na minha carreira. Né? Porque é o que eu amo fazer, eu faço com muito respeito. Por mim, e pelas pessoas que trabalham comigo e pelos meus fãs. E... Eu citei o tempo todo aqui que a música havia sido gravada por um grupo de pagode. Esse grupo de pagode, ele tem nome, se chama de propósito. Eu nunca havia ouvido nada do trabalho deles. E... Devido a essa situação, acabei entrando no YouTube e... E nas redes sociais dele, e me inteirando sobre... Sobre esse grupo. É um grupo maravilhoso. É... Tem música... Músicas lindas, cantam demais. Eu não tenho porquê... É... Ocultar, esconder e diminuir ninguém aqui. Quero falar diretamente pro grupo de propósito. É... Estou à disposição de vocês pra gente conversar. Caso haja algum mal entendido. Vi a postagem de vocês. E eu sinto muito por vocês terem se... Se antecipado e se posicionado dessa forma a respeito dessa música. Né? A música, ela não... Vocês sabem muito bem que não existe nada de regular aí. Vocês... Realmente foram um pouco... Afoitos. Né? Porque a música não foi lançada. Não existe nada de errado, de regular. Inclusive, tô deixando o Instagram de vocês aqui. Pra... Pra todos os meus fãs curtirem. Né? Galerinha, vamos curtir aqui o de propósito. Né? As portas do meu show estão abertas. Do meu palco estão abertos pra vocês. Né? Espero poder ir no show de vocês qualquer... Mas é isso aí. Foi tudo um grande mal entendido. Né? Até porque... É... O lado bom é porque hoje eu conheço o trabalho de vocês. Né? Vocês ganharam uma fã. Porque eu amo a pagode. E o trabalho de vocês é lindo. Bom dia a gente se abraçar e rir disso tudo. E cantar muita moda boa junto ainda, viu? Beijos, abençoe. Que fiz clarecida aqui pra vocês. Tenham todos um bom dia. Eu acompanhei alguns comentários nas redes sociais do Dilcinho. E... E eu quero deixar aqui claro pra galera. O Dilcinho é meu convidado. Eu o convidei pra participar da música comigo. Dilcinho, obrigada pelo carinho, pela disponibilidade, né? A gente sabe que o nosso tempo é curto. E o pouco tempo que você tem pra estar com a sua família, né? O seu tempo de descanso. Você foi lá gravar comigo. Isso é 10, cara. Obrigada mesmo.